André, vamos fechar essa edição falando das férias escolares, né? Enquanto a criançada só pensa em se divertir, muitos pais ficam assim, aflitos, né? Pra saber o que fazer com os filhos. E as colônias podem ser a salvação. As crianças se esbaldam. Uma viagem pelo mundo dos super-heróis. Com os pequenos no recesso escolar, os pais pagaram por uma colônia de férias. Essa questão da brincadeira, de um espaço mais livre, né? Pra criança não ter toda aquela rigorosidade da escola, né? Mas é muito importante que ela mantenha essa rotina e consiga trabalhar o seu desenvolvimento, né? Mas quem não pode pagar pelo serviço também consegue levar as crianças para se divertir, sem gastar muito. A Prefeitura de Belo Horizonte promove neste período BH em férias. Circuitos itinerantes que passam pelas nove regionais da cidade oferecem pra criançada uma programação de brincadeiras totalmente gratuita. A gente tem brincadeiras tradicionais, a gente tem infláveis que remetem a esportes, escalada e futebol, né? A gente vai ter atividades de skate, patins e uma atividade que é uma atividade pra crianças bem pequenininhas, coordenativa, onde tem espumas que elas têm que passar por cima, por baixo. Tá bem interessante todas as atividades. Hoje eu tô jogando futebol aqui e tô gostando demais. Muito legal, melhor que foi em casa, né? Muito melhor. Carolina organizou a agenda e levou os filhos, João Vitor e João Gabriel, para fazer o que eles mais gostam. Futebol é vida, eu amo futebol. A melhor coisa que eu sei fazer é futebol. A criança tem que se divertir, tem que brincar, é por isso que a gente tá aqui. O que tem de oportunidade desses passeios, essas diversões pras crianças, nós temos que aproveitar, porque hoje em dia com esse mundo tecnológico, né, é muito complicado tirar as crianças da frente da tela. Então o máximo que a gente pode fazer, a gente tenta. É, aproveitar essa última semaninha pra botar essas crianças pra correr, né, se divertir.